Pô, você entra? É bom Atenção aqui Peraí, tô junto Pega o dano Vamos nos trás Pega o dano Pegando a mira Tem que pegar um aqui do lado do Miro Vai um pouquinho pra trás Vai ganhar alguém Poder dos meus trinquetes que não vão trocar Vamos esperar a seed começa para trocar Seeds em 4, 3, 2, vai pedir cabo 1 Tem tranquilo? Tem! Seeds certinha, eu dou a sua Seeds em 3, 2, 1, no pitch Tazrok Tô pegando esse aqui na frente do boss Tô pegando ali no portal Cuidado De trás Isso aí Wave safe Vou pegar no back Pega o de vizinho Pega o da Hyder Pega o da Hyder A gente tem que citar aqui Forte no boss Passar Não vai passar não, tá? Não vai ter Spirit, você pode deixar pra mim Pega ele Eu não entendi nada Eu não entendi nada, quem foi? Eu não vi for de sa... Ah, tá Saçam Perder Seeds em 4, 2, 2, 1, no pitch Que o que o que o que o que o que o 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 o- 3, 2, 1 Cuidado com as vissuras, não passe em cima Dá um soque Toma aí soque Finalmente Boa galera Mais lixo que o vandalho Tô dando no recount aqui Você tá embaixo de mim Eu tive que dar uma molha neve Porque eu dei metade da palha Não, não, me dá essa meia Sei lo, me dá essa machada e lo Não, não, não Porra lo, essa machada é muito bom pra mim Me dá essa porra